Eu sou a Ana Cláudia dos Santos Lima, faço parte do Movimento de Mulheres Negras na Raça e na Cor e sou militante negro da Federação Quilombola também. Trabalho com escolas quilombolas também, que são dozes, e eu digo que é muito importante o Movimento de Mulheres Negras estar nos territórios quilombolas para vir às políticas públicas, para ajudar no crescimento, no desenvolvimento das comunidades quilombolas, na facilidade dos nossos alunados também, e que as mulheres podem estar se empoderando socialmente na cultura, no artesanato e no dia a dia com a luta da mulher negra na sociedade. O que eu digo é porque sempre nós, Mulheres Negras, aqui em Santarém, nós nunca somos assim, atuados nos seminários, nas conferências. Por exemplo, chega a educação, eu como mulher negra dentro da educação, fazendo parte de uma coordenação, deveria ser chamada também ao movimento lá de fora, nas conferências. É muito difícil o nosso grupo de mulheres na Assa, na Cor das Comunidades de Quilombola, fazer parte dessas conferências. Aconteceu que nós já fizemos, mas a longo do prazo, né, fora daqui, mas nós queremos ser participativa aqui dentro do nosso município, enquanto mulher negra. A grande conquista que nós tivemos foi de nós estar mostrando o nosso trabalho, o nosso desenvolvimento, principalmente dentro da Federação Quilombola, enquanto mulher negra, né? Então, a conquista que nós tivemos foi a nossa cultura artesanal das mulheres que hoje elas produzem melhor, elas fazem melhor, elas têm que estar articuladas junto à Federação, junto ao movimento, né, e nos artesãos de Santarém também, fazendo parte disso. Bem, a mensagem que eu mando para nossas mulheres negras é que elas nunca desistem, que elas sempre sejam negras, a sua identidade ser negra, que ocupar os seus lugares na política, na vida social, no dia a dia, porque negra é ser negra, e mulher negra tem que ocupar a sua vivência social. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri